Passo das Águas Shopping. Aqui você encontra variedade, estilo e conveniência. Localização central, passo de estacionar. O Passo das Águas é perfeito para presentear ou se presentear. Divertir-se ou deliciar-se. Passo das Águas Shopping. É perto, é novo, é bonito e completo. É pra você! Passo das Águas. Mais com shopping. Passo das Águas Shopping.